Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rox Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia, com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rox. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na Rox Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Boa? A do shot do YouTube? Hum. Na sua live qualquer propaganda é uma livre, desculpa aí, qualquer coisa eu vou caneque. E aí? Vamos cair a onda, meu amor? Você fala de qual jogo, certo? Do Hunt Showdown? Cara, você tem que assistir live até o dia 1º de dezembro, porra. Cara, eu não lembro. Eu lembro que na época a Twitch tinha uma aba chamada Comunidade, velho. Qual? Direito e esquerda. Vamos no meio, no meio, no da frente, o azul, no azul. Da frente. Do Porto. Porto. É, porque... Caramba, quando sai a DLC nova, caneca, eu não vou conseguir ver a DLC porque a galera não deixa, velho. Filha da puta. Vem cá. Corno. Eu vou até o fim do... Corno safado. Ah, velho. O cara tá aqui, tá na merda, tá na merda, tá na merda. Boa. Corno safado. Tô contigo. Sou o Vigia, calma. Eu tava falando de que? Aqui, ó. Blindagem corporal, aqui. De... DLC de algum tipo. Ah, DLC de Dead Cells. Eu não vou conseguir ver mesmo a DLC, porra. Aqui, ó. Toma aí. Valeu. Eu não vou conseguir ver. Os caras vão botar Blood Darks, filha da puta. Aí eu vou ter que passar correndo, parecendo um maluco. Coda-se. Vai, tu vai pro lado aí mesmo? Rapaz, eu quero me ir embora. Não sei pra onde eu vou não, velho. Tô só indo mesmo. Toma conta de mim. Me envolva em teus braços. Tô só indo mesmo. Me envolva em mim. Tem alguma arma aí, burra? Largada? Nem nada. Como assim, Cleber? Isso é culpa de ninguém, não, porra. Não é culpa. Ninguém é culpa. Não? Demon, só os caras, porra. Eu acho que esse mês eu começo, velho. Pegou o Play? Ou depois de o Odismo. Eu vou pegar o do Joel, porra. Pé-sinho do Joel pra jogar. Ah, pode ser. Pegou? Não, eu não vou roubar. Pegar emprestado, Joel. Pra que você é assim, velho? Já tá falando que você vai pegar emprestado. Não vai devolver mais. Pode um negócio desse? Tá vendo aí? Meu amigo, aqui é só a fome, né, velho? Caralho, bicho. Tem nada, velho. La puta madre, cara. Por pariu. La Conte é dentro do Madre. E aí? É, mas falta dinheiro ainda. Vamos pra fazenda aí? Na música daquela música. Como a virgem. Caralho, o Paniscante ganhou. Eu acho que foi na quinta-feira pass... Essa agora não, a outra. Anterior, né? Como a virgem. Como a virgem. Jogava ali, o Demon Sword. Eu não sei o jogo antes do Elden Ring. Quando é que lança o Elden Ring? Eu não sei, mas eu sei como jogar. Devereiro, depois tem o Horizon. O Cirodal, porra, puta personagem chato. Do caralho, aquela mulher. Conseguiu observar o jogo, hein? É, não dá, aquela mulher não tem nem um pouquinho de carisma, pô. Por foda, é que depois que disser que ela aparece com o Degas, mas eu não consigo olhar ela de outro jeito, véi. Meu irmão, o Degas é a Eloy todinha, véi. Quem vai querer um cachorro emprestado, porra? Essa é a saideira, ô Patinho. Ó, cadê o dinheiro de vocês? Tá aqui. Dentro da casinha. Porra, meu irmão. A Eloy é o Degas todinho. Vai se ferrar, véi. Porra, aqui, ó. No meio da pista. Aí é isso, cadê o dinheiro? O pior é que a Eloy é um puta boneco chato do caralho. Tá ligado? Aquela menina marrenta, que acha que é a pica. No final das contas, é só uma menina que tá ali. Ah, porque seu pai tem dinheiro. Foda-se, tá ligado? Eu só acho o máximo uma coisa desse jogo, véi. O estúdio que fez o design, cara, foi daqui de Recife. Foda-se, cara, na zona segura. Fique de olho em inimigo. Valeu pela carona aí, bora. Nois. Puta que pariu, véi. Ela jogou com o pai meu lugar aqui mesmo, pô. Pode ficar tranquilo. Não, então volta aqui, pô. Cara, ela é muito chata. Ela não é cativante, não é carismática. Tá ligado? Mas, porra, caçar o dinossauro é legal. O cara do... Foda-se, véi. O PC é massa, jogabilidade e tal. Mas, ah, personagem, véi. E falando assim, de exclusivo pra exclusivo, o cara do Desgone, puta que pariu. É muito mais interessante, véi. Muito mais carismático, pá, massa. Do que aquela desgraçada lá do... Ei. Mas não, o jogo é legalzinho. Não vou dizer que é o melhor, entendeu, Michel? É... É lá, véi. Eu seria mais interessante se eles vivessem no mundo... No mundo todo torto mesmo, que não fosse de máquina. No mundo todo normal mesmo, tipo, ah, antes do normal, né? Dinossauro, porra, sem ser maquinado e iluminado e tão por ali. Aí que tá. A gente só precisa, então, esperar um remake de Dinocrise. É, mas, pode ser. Tô nessa vibe de remake o tempo inteiro, né? É isso, por isso, então, tá citando Dinocrise. Eu não sou muito fã nesse negócio de máquina. Eu sou parada assim, né? Parada que me enche os olhos, não. E como é que tu acha que o Transform, porra? É, uma boa pergunta, viu, Ibura. Faz o barulho da transformação aí do Optimus Prime, Ibura. Igual o cara do vídeo lá. A última vez que eu assisti... Porque o Transform era de... Era de anos em anos, porra. Aí o cara assistia e achava bom, né, véi? Depois que ele parou pra assistir todo mundo uma vez só, que nem o Yes of War. Era bom quando só tinha ele. Depois, quando passou mesmo de jogo aí, quando o cara vai jogar, só uma merda. Aí tu vai ficar... Aí tu tá zoando... A tropinha coca vai dar a tropa lá, porra. É, a tropinha coca, o Fab é viado, meu irmão. Tá pior, tá colocando a merda na... Vou entrar nessa porra dessa porta voadora aqui. Vai entrar na... Peraí, calma, 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 calma. A porta voadeira. Cadê, boy? Lá, vamos, vamos. Oxe, meu irmão, tem um menino rapaz general aí, ó. É, tem um boneco aqui do posto Ipiranga. Bora. Beleza, bora. Beleza. Beleza. O Vitor entrou. Eu tô dentro. Fudeu, Vitor. Caralho! Entrei. Não entrei, não. Não entrei, porra. É essa aqui? É. Então bora. Véi, NFT, bicho. Eu não sei não, velho. NFT tá muito rápido, né, velho? Tá rápido porque os caras tomando dinheiro, né, velho? Não pensou não, bicho? Botar uma grana lá? Não, velho. Eu não tenho tempo de dedicação, não. Não, eu não tenho dedicação. Eu vou vir pra cá, ponto. Vão. Eu não encontro um caba, meu irmão. Só passeio. Como é que eu vou entregar meu luto a ele, velho? Só passeando, bicho. Por que você já falando mal de mim aí, Calu? Pra que é que eu acho que eu vou lhe seguir, Ded Rock? Pra você me denunciar, legal? Acabou de estar me seguindo. É. Tá atirindo um bom rendimento ou tem casa nova? Rapaz, tem um estudo que tá ganhando dinheiro da porra com isso aí. Sem zumbi, né? Tá, hein, pô. O Giga tá farmando bem pra caralho. O que eu vejo muito também é o Peter Neto. Tô bem melhor, Vontos. Vai, Sif. O cara tá onde? O cara tá onde, Bura? Lá, não pegou o caminhão. Eu tô safe aqui. Consegui. Só fui afugentar o cara. Deu a volta, deu a volta o caminhão. Ele tá vindo atrás de mim aqui. Eu sou a caçada. Que foi isso? Explodiu o caminhão. Houve um erro de cálculo aqui. Derrubei outro aqui. Cuidado pro catar. Caramba, tu matou o Homem-Aranha, meu irmão? Pois é, o Homem-Aranha é longe de casa aí. Tá longe mesmo. Tava longe de casa mesmo, isso aí. Isso aí tava, velho. Matou o mais moreno. E aí, bota uma munição de... Trararararararararararararará, velho? Que aí, mano. Obrigado. Tá perfeito, catraca. A repetação é um pro outro, sabe. Dinheiro, velho. Manda uma exclamação clipe aí pra mim, Naco, por favor. Para de falar, bosta de trabalho aí, arrombado! Caralho, o bicho é um ditadorzinho da pô, é esse? É assim que você tá tomando um paciente no hospital, irmão? É, tem gente que tá achando que é de graça o tratamento, filha da p***. Aí é. Não tem p*** não, p***! A gente, sabe quem fez essa p*** pra matar alguém aí da fuga do Eminem? Caralho, fuga do Eminem. Obrigado, Naco. Um beijo. Só porque eu, é um japonês, não? Nakashimazu! Como é que é aí? Muxi Muxi é f***. É verdade, velho. Deu até vontade de assistir um animizinho depois dessa. Cara, eu não tenho a lupada não. Não tem mais nenhum anime legal, velho. Cara, eu só queria que os caras pegassem, tipo assim, sei lá. Homens pra fazer um roteiro e uma animação. E pá, vamos botar os homens pra fazer. Menino, não. Menino, não. Pegar as pessoas rochedas, rochedas, rochedas mesmo. Tô esperando sair o resto dos episódios lá do Demon Slay, velho. Rochedo mesmo. Falar que não sei o que. Vamos fazer um roteiro de gente grande. Pega uma galera boa de produção. Galera, sangue no olho. Fala, ó. O plot é o seguinte. O cara é forte, mata as pessoas e humilha a galera. E tem sangue e rebuliça e covardia. E é isso? O cara tá falando que vai sair do solo leveling lá. Parece que vai sair. É aí, velho. Porra, bicho. Eu vou ser muito sincero. Quando deu a rézinha lá... É spoiler, gente. Quem quiser, muta a live três segundos aí, velho. Um, dois, três. Então, Gadag... Quando deu um negócio do menino reset de novo, é o pai dele. Se não houver essa porra, mais nada... É... Vai, volta, vai, volta, vai, volta pro menino. Vai, vai, pra frente. Vai, volta pro menino. Pô, pra mim, olha. Se aquilo ali já é um reset, morreu no reset já era, velho. Acabou. Mas, velho, eu não cheguei nem nessa parte, não. Eu tô ligado. Eu imagino como seria. Porque o cara... O cara não tem pra onde ir. É que nem o cara roga mupo. Tá vendo? O cara já é. O cara já chegou no topo ali. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. O cara vai pra onde? Vai pra onde? Tipo, não vai ter desafio nenhum. Mas o desenrolar do bagulho é do caralho, velho. O desenrolar é incrível. O problema é que eu acho que ele não sabia que ia tomar essa proporção toda, velho. Não sabia como terminou. Eu tô esperando animação. Nada de ia oi, Muricy. Que vai se fuder. Eu tô esperando animação. Porque viu que tá afetando sua boca, velho. Não, o punch meu também tô acompanhando. O punch meu também tô acompanhando. O punch man tá massa. Tô maluco pra ver como é que vai terminar lá o garô e fang, velho. Punch aliado acima. Começando a parredura de agora. Tem que ter jeito ali. Compara o jeito na loja por aqui, tá? Eu escutei um... Então, mas calma. Vamos parar aqui. É isso aí. Todo mundo é bem. Gameplay. Senão os caras vão se emocionar. Mas, tipo, anime dos caras brigando, trocando porrada sincera, não tem. Os caras falam, ó, Shumatsu no Valkyrie, que não sei o que lá. E quando vai ver... É mais conversa do que merda. Lê é legal, mas... Até lendo, mano. Ele deve ser uma bosta. Lê foi legal. Eu admito isso aí. Mas... É bom, mas é bom. O mangá é bom, mas porque eu admito a você que... Eu tava muito sem opção, velho. Ah, pode tirar. Eu errei todos os tiros no cara. Eu mereci morrer. Ele tá em cima ou embaixo? O Armado Batista, filho de apeste. Armado Batista. Eu errei todos os tiros nele, ó. Tem outro aqui. Basicamente, tá ligado? Todos os tiros. Ganha aqui e você volta pra linha de... Pois é, falta isso aqui. Quem gachura eu acompanhei já. Tô esperando a terceira temporada. Fala, Naca. Quem gachura só peca naquele bagulho do cara tentar... Ele quer explicar tudo que acontece. Ele quer explicar tudo que acontece. Vai tomar no cu, velho. Inclusive, eu tava relendo pela quinta vez enquanto eu acho nas lutas legais. As lutas são boas, pô. Mas, pô, aquele negócio de explicar, o cara faz isso porque é isso, aquilo, outro. Ele chupa a roda. Ó, 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 ó. Meu Deus do céu, velho. O que... O que me quebra o coração é... 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 Foi ver Bach, enfim. Bach é uma merda, velho. É tão ruim que dá uma volta, velho. É uma merda, mas eu tava acompanhando, velho. Eu vejo... Eu vejo rindo, velho. Na foto... Na foto de opção, assiste, né? Eu... Eu vejo... Eu boto pra rir, velho. Um anime de pancadaria bom mesmo. Tem mais não, velho. Eu tava tentando acompanhar, mas, tipo, me deu uma parada. Tô já no finalzinho, mas, puta que pariu, velho. Eu tenho cachorra, Arthur Blood C, velho. Mesmo a chura... Quem ganha a chura é muito bom, velho. É legal, pô. Quem ganha a chura é massa. O foda é que os caras querem explicar tudo, velho. Ah, não. Que faz isso, aquilo, outro. Que não sei o que. Meu irmão, eu treino, velho. Eu entendo de um momento de porradaria. Ele bebe a mesma água de Bach. Bach faz a mesma coisa. Eu treino, pô. Eu não quero ver essas paradas de não sei o que lá, não. A gente quer ver porradaria. Todo mundo hoje em dia assistir luta, pô. Eu tô indo por aqui. Meu Deus aí. Derrubei outro lá, Vitor. Eu deixei um nu lá, tá? Ele tá na esquerda aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Olha pra cá, Cataca. Na minha esquerda. Que esquerda? Tá aqui, pô. No meio da linha. Não, não. Vem pra cá, vem pra cá, Vitor. Vem pra cá, atravessa pra cá. Olha pra mim, olha pra mim. Atravessar pra mim, mas você veio aqui, pô. Ah, não vai roxar lá, não, Vitor? Pensei que o Vitor ia roxar lá. Vou não, vou não, vou não. O cara tá ali, ó. Ó, ó. Tiro de sniper. Tá onde? Tá onde? Eita, peste. Tá ali, eu não matei os caras, vô. Boa, 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 boa. Se vem pra cá, me salvo. Se vem pra cá, me salvo. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. É ligeiro, é ligeiro. Eu vou tentar subir aqui. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Marca pra eu saber onde é, véi? Aqui, aqui onde eu tô. Só vem, só deixa o catrapa da tira. Tem uma quina ali, véi. Deve ter ido pra aquela quina, véi. Só deixa ele lá, só deixa ele lá. Acabou minhas balas. O cara tá lá ainda ou o catrapa saindo lá? Tem, tem um subindo, um subindo. Eita, vê só a ponte, ele tá no outro lado da ponte. Eu vi. Tá lá no parquinho de diversão. Eu vi ele passando lá pro outro lado. Aí, foi indo. Opa. Tá que pariu, véi. Não, eu não tenho que reconhecer o rosto do inimigo pra atirar não. Tem cara aqui pra minha frente. Tem, no prédio. É em cima ou embaixo? É em cima. É em cima. É em cima aí. É na paradora, mano. Ele vai entrar aí. Não é por isso. Tá nu. Deu pra caralho. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Mataram o homem. Matou o quê? Mataram aí, viu? Ajuda a alimentação. O capa caiu duro aqui. O capa caiu duro aqui. Não ajuda a alimentação, não. Ajuda a alimentação. Nesse prédio aqui tem gente, véi. É por isso que... É por isso que eu... Eu gosto de linha de snipe, véi. Porque nessa trocação assim, com que eu batar só o olho, é um tiro só, véi. É um tiro só aí. Caramba, eu já tinha deitado, véi. O cara se matou, pula aqui. Rápido, véi. Cuidado! Você tem que me levantar. Esse dinheiro aí dá pra me comprar, véi. Tá. Mil reais, Felipe, véi. Ele tá atacando coisa, viu? C4, sei lá. Eu tenho o máximo, né? Me dá esse dinheiro aí que eu comprei, né? Vai. Antes que a loja pare de funcionar. A loja quebra? Parece que quebra. Tá em cima no prédio aí, da direita. Da esquerda. Tá de arco, o viado. Caiu. Pulou. Tá em você aí, tá em você, Gura. Boa. Pega o loot dele aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá pra esse prédio aqui que deu doideira. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Vou descendo, vou descendo. Ah, não, não. Se eu descer vai dar medo. Nossa, tem sniper ali no prédio, maior. Cuidado aí em cima. Subir e deitar, né? É. Isso, isso, isso. Vem aqui pro cabaré. Vou tentar. Tem loot lá embaixo. Esse é o problema, Gura. O tempo. Esse cara brigando muito aqui, velho. Se não estiverem dentro da zona segura, precisa ouvir o nome. Tem uma plaquinha aí, uma plaquinha? Opa. O que foi isso? Rapaz, isso aí não, mas é perigoso, né? É. Nunca vi porta explodir. Quer placa? Queria. É o cara que viu no cabaré. Tem não, é a gente. Não, ah não, cabaré não, aqui na frente. Na concessionária. Isso, isso, isso. Aquele cara tava sem nada, é? Ele tava não, tem um time ainda. Eu joguei um stun aí em cima. Eu joguei um stun em cima, peguei ninguém, viu? Vou subir pelo outro lado. Ah, tá, beleza. Então foi tudo, tá. Não, eu joguei um stun agora. Ah, tá. Eu tô sem bala de AR, velho. Tô sem nada aqui também. Aqui, ó. Plate aqui, ó. Já tô dando... Tem aqui, tem duas daqui, tem duas daqui. Relaxa. Beleza. Só se tiver no teto isso aqui, viu, Cateca. Ai, menino. Tá de arma ali, ó. Robin Hood, viu? Ele tá onde, Cateca? Tomou lá do prédio. O cara que subiu aqui no último andar. Sai daí, Cateca. Tu não tá... Tão três caras aí, pô. Briga de fucunrola do caralho. Vai se espotar. Pega aqui, Cateca. Tô furo. Onde é que tá longe aqui pra tentar trazer esse animal? Só no meio, velho. Só no meio, velho. Vem comigo, vem comigo. Bate ele a trava só por trás, velho. Só no meio, velho. Que beleza. É, vai dar daqui. Saca, é hop, velho? Tô indo lá já. Vai dar daqui não, aqui. É, cancela. Cateca. É, você tá valendo como sair direcinha, gente. Tem que sair, pô. Tem que sair. A mulher mudou o zap aqui. Vai vir não, hein? É. A minha já abriu a porta aqui também. Olhou pra mim e falei... Hoje não tem, fi. Quer brincar? Quer brincar? Quem quer rir, tem que fazer rir. Tem que rir. Carguinha, você ganhou um sub, viu? Meio que me esmalhe. Meio que me esmalhe. Eu te boto no grupo dos subs. Um beijo. Mano esmalhe, meio que esmalhe. Aqui, aqui. Eu comprei, eu comprei, eu comprei. Pode subir, pode subir. Vou subir no pé daqui da frente, hein? Tá. Vem indo. Vou cair naquele luto ali da frente, velho. Tem um lodoto ali, velho. Eu posso dar uma mirada aqui antes. Pode. Sumiu aqui na minha frente um... Um carpico. Uma lupira. Tá de boa o lodoto aqui? É perigoso. É perigoso. Mas se tu for muito ligeiro, acho que dá. Dá, dá, dá. Pegue aí. Era só o boneco se abaixar, velho. Meu Deus, velho. Era só o boneco se abaixar quando eu mando. Mas ele demora dez anos pra processar que tem que se abaixar. O boneco parece ter retado mental, velho. É um problema muito grande, velho. Eita, foi de onde? É do prédio da frente. É só se deitar, pô. Só cair de peito no chão. Eu tô olhando pro prédio da frente e não vendo ninguém ainda não, cara. O cara lá de cima, velho. Do verdão ali, ó. Eu tô olhando pra cá e não tô vendo ninguém, velho. Ele pegou negativo. Pois é, Kamek. Tem que ser legal. O problema é só isso. Deixa eu trazer o Victor em volta. Fica alerta aí, Victor. Tô em alerta aqui. Tô em... Tô safe. Não caia lá de novo. Vou cair perto da loja aí que tem um luto aqui no chão. Pega essa merda, meu irmão. Tem que atravessar, Bubu. Aproveita que eles não tão virados pra cá e já atravessa logo. Pega logo o luto então, Victor. Pega, pega, pega. Pega o... Dá pra pegar, Cassio. Eu atirei no arroz aí na porta da sua esquerda, viu. Eu preciso de munição, velho. Quem tiver aí... Eu tenho... Tu pegou o sniper? Peguei. Eu quero munição de metalhadora, velho. Eu rastro por cima. Joguei 60. Valeu, valeu, valeu. Tem mais tinta aqui. Pegou o balde sniper? Peguei, peguei, porra. Pegue lá o de volta aí. Ó, comprou um cara aqui na loja. Compraram um aqui. Quantos inimigos acima? Cheguendo. Matei. Tem caixa de... De placa o corno. Ele comprou um, viu. Ele comprou um. Tem... O cara do teto tá arranjando títulos. Tá aqui, ó. Peguei. Tem duas placas lá... Tem duas caixas lá em cima, tá? Vamos lá se fechando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo pra zona figura. Eu vou, aproveitando e pulei pro outro lado aqui já, viu. Tá. Tem dois loadout lá, véi Passa logo Bicho, tá móvel Me das costas, me das costas, que até a ca... Lá de cima, vai, 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 pega aqui, pega aqui Não tem onde ir não, aqui não, véi Puta que pariu, na frente tem, véi Se bem clicar aqui, é rushido Os caras muito bem posicionados, vai se foder Fechou muito bem, muito bom pra eles ali, véi Tava no... Errou todo mundo? Acesso insabuacional, véi Porra, mas aí, Pedrão, quase que eu fui liso, véi Pois é, foi uma boa saideira, não vou mentir Já falou que a boa dele tá bem Tá? Ela só ficou presa no elevador Não, porque passava do mal enquanto tava presa Mas já tava assim Acho que ela ficou nervosa, pô É, pô Fazer o quê? Ainda bem que tinha zap, se não tivesse zap Pois é A velha embarcava Amiguinhos, foi um prazer, né, na rave, viu? Vou lá, vou lá Então ninguém vai colocar o lado não, né? Vou jogar alguma coisa amanhã, vídeo? Hã? Vou jogar alguma coisa amanhã? Até agora eu não tenho nada em mente, não Se quiser caçar crocodilo, a gente caça Beleza, vou dar uma mijada aí Beijo, meu gay Azul Falou, falou, falou Valeu pela play Vai embora também, né, Catra? Vou, vou, vou